Já começou aí, Quiabo? Começou! Aí vem logo! Opa, e aí pessoal, beleza? Tá dando arrumada aqui na casa, não repara não, eu sou o Marcelo Adinei, esse é o Mano Quiabo, que tá começando mais uns 15 minutos, não é isso, que é bom? É isso aí, tamo aí chutando as bundas, rapaz! Tamo aí chutando as bundas e se botar a perna na frente, vai o chute na perna também. Temos um e-mail aqui, o primeiro e-mail logo do dia, aliás, você pode mandar o seu e-mail pra gente e participar desse programa através do marcelo.adinei.com.br, só não manda vírus pra gente, que é sacanagem. Temos o e-mail da Thaísa, aqui do Rio de Janeiro, ela fala, olá Marcelo, olá. Olá, Quiabo. Olá. Olá, Thaísa. Ela diz, queria saber por que vocês só falam da zona sul quando falam do Rio e nunca das zonas norte e oeste do subúrbio. Eu moro no subúrbio e gostaria que você mandasse um abraço pra toda essa galera que mora mal. Que mentira? Quem falou que a gente não fala? A gente sempre tá falando do suburbão aqui. Então vamos responder ela em forma de música? Vamos fazer uma música rápida? Vamos fazer a música, vamos lá. Uma música rápida para o subúrbio. É mais ou menos assim, Thaísa, essa é pra você, hein? Você que mora mal no Rio de Janeiro, meu parceiro, passa mal o ano inteiro. Você da zona oeste de Bangu, você de Campo Grande, Sepetiba, o bairro Jabur. O cheiro de fossa por aqui está forte. Seja bem-vindo, meu irmão, à zona norte. É isso aí, Olaria, complexo do alemão. Que fedor na ilha do Fintão. Iraxá, Guadalupe e Anchieta. Aqui só tem concota, aqui só tem lambreta. E o quiabo também homenageia as comunidades. Bangu! Já foi. Bangu! Já foi de novo, meu irmão. Bangu! Ele se amarra em Bangu. Bangu! Gu! Gu! Porque ele dá o braço a torcer. Bangu! Por isso, bom, enquanto ele pira no Bangu ali, a gente vai para o próximo e-mail que não chega da Mariana Verônica de Moura e fala, olá! Olá! Oi, e aí? Fala com as pessoas. Isso, tudo bem, Verônica. Mariana Verônica. Mariana Verônica, belo nome. Não sei se é verdade ou se é montagem, mas recebi esse e-mail e achei muito interessante. Beijos! Olha, que beleza! Que bonito isso, né? Que que é isso aí? Que imagens bonitas. Isso aí não é sombra, não. Isso é uma pintura, é um grafite que está no chão. Bota de novo a imagem aí. Mirado, rapaz! Isso aí é grafite, parece real. Parece que tem um buraco mesmo. Agora, eu pergunto para você, Mariana Verônica, como o ladrão vai fazer para roubar esse grafite aí? Ele vai ter que se vestir de funcionário da empresa de gás e com a britadeira contornar o desenho. Além do que faz barulho esse roubo, né? Lógico, mas não vai dar certo esse roubo aí. Que coisa, arte de rua. Agora, os roubos de obra de arte são uma coisa muito marcante na história. Por exemplo, tem a galera que sequestra a estátua viva. Vacilo, né? Tem também o pessoal que faz uma nova modalidade de crime, que é, cuidado, hein? O desmanche de quadro. O pessoal pega um Picasso e sai desmontando. Vem separado o olho, a boca, a sobrancelha que estava perdida num canto do quadro, a moldura. É uma coisa terrível isso, hein, Kiabo? É verdade, rapaz. Eu acho que é o seguinte, se o cara quer cometer um crime, tem que fazer que nem o Axel, rapaz. Perfect Crime, entendeu? Perfect Crime. Até por isso, por causa do Perfect as Crimes, é que todo filme de suspense conta com o museu, né? Ah, tem um museu lá. O ladrão chega no museu vestido de ninja, todo de preto, aí ele pega aquele quadro de 10 bilhões de dólares e bota no lugar dele um saco de areia com o mesmo peso para que o sensor do museu não detecte aquilo, e aí depois ele vai embora fugindo dos raios ultravioletas, se esquivando. É, tem aqueles raios doidos que ficam ali, né, rapaz? Ficam no lado, ele vai se esquivando, não sei o quê, e aí a porta fecha e ele rola. É, enfim, me empolguei um pouco, mas faz parte. Ah, Hollywood, né? Hollywood é uma maravilha. Ah, meu Deus. Será que Picasso aturava piadinhas de duplo sentido? Ah, rapaz, não sei, mas vou te falar que Picasso no barroco ali não dá certo não, viu, rapaz? Picasso no barroco não dá certo. Será que o Guernica ligava a falar, qual é o Picasso? Acho que não, né, não tem muito a ver. Agora, tem umas coisas interessantes que eu fiquei pensando, que são as seguintes. Imagina se o sobrinho do Van Gogh, durante a festinha do Van Gogh, nego, parabéns pro Van Gogh, o sobrinho do Van Gogh vai no ateliê dele, pinta um quadrinho ali, tudo borrado, faz qualquer coisa, e esquece o quadro no ateliê do Van Gogh. Van Gogh morre, o pessoal vai no ateliê do Van Gogh e acha o quê? O quadro do sobrinho, que passa a valer 10 milhões de dólares e ser considerado uma obra de gênio. Já pensou nessa possibilidade? As crianças estão sempre dominando aí. Sempre dominando. E outra coisa muito louca é quando o cara faz um risco vermelho, um quadrado verde. Aí o pessoal fala, olha, isso é a geometria, quer dizer, é a matemática e o conflito do homem que não sabe se ele é humano ou matemático, se ele é número ou subjetividade. Não, não é nada disso. O atleta fala, peraí, bicho, eu... Tava doidão lá, né? Você tá louco. Né, escreveu qualquer coisa ali, pá. Meu Deus do céu. Tá pronto, virou obra de arte. É, agora o negócio é o seguinte, o quadro mais valioso do mundo é este daqui, ó. A Mona Lisa, que eu consegui imprimir. Ah, que gatinha, rapaz. Eu imprimi, eu imprimi de graça. É a Mona Lisa. Ah, sabe? Essa é a Mona Lisa? Que idade. Bom, e é o quadro mais valioso do mundo. Esse quadro foi pintado pelo Leonardo da Vinci, o famoso Leonardo da Vinci. Ah, grande da Vinci. Agora, se você perceber, a Mona Lisa tá com um sorrisinho no canto do lábio, perceba. Um leve sorriso. E já que ela é muito feia, por que ela tá sorrindo? Que é isso, rapaz? Eu pegaria a Mona Lisa fácil. Se a Mona Lisa fosse gatinha, o quadro ia valer muito mais. Agora, pergunto pra você, meu amigo que tá aí em casa, o que a Mona Lisa estava pensando enquanto a pintavam? Hum? Acho que a Mona Lisa tava com uma baita de uma dor de barriga. Meu, você vai demorar muito pra terminar isso? Porque a feijoada que ela comeu antes tava com o pé de porco estragado. Entraí o marido dela, porque com esse sorrisinho, meu querido... Da Vinci não me olha assim. Eu acho que ela era sem vergonha, isso sim. Saco, eu tenho que ficar parada desse jeito. Provavelmente na morte da bezerra. Ela queria peidar. Tava pensando que era bonita, cara. Você ia falar, tô me pintando, eu sou bonita, né? O que ela tava pensando? Cara de nada. Um sorrisinho pra ela. Tava pensando em como ela tinha uma cara meio gordinha, né? Acho que ela tava pensando em um prato de comida, velho. Pra essa barriguinha dela aí. Essas bochechas dela são muito gordas. Eu acho que ela tava pensando em arranjar um namorado em casaco. Que gato esse pintor, hein? Acho que aqui vai ficar legal, hein, Thiago? Que assim, ó... Ó, rapaz, virada. Que aí dá pra Monalisa um ar pop, que ela não tem. Ó, ó a Mona, tá gostosa a Mona, hein? Outra coisa que eu curto, sabe, que é guia de museu. O cara fica aqui, nós temos um Rafael, né? Ele que pintou a capela de não sei o quê, né? Ali é a ala dos renascentistas. E aqui nós podemos ver esse belo mapa de Andy Warhol. Eu queria saber como é que seria o guia, né? De favela, né? Bom, aqui é a Rocinha. Vocês podem observar a minha direita, a boca. Aquele com a arma na mão é o Puyo. Ele é um traficante. Aqui à nossa esquerda nós temos a rua de Oneia. Ali uma... Bala! A bocha! O museu! Mas que susto que você me deu, rapaz. Meu Deus do céu. Eu dei susto em você? Mas tem que ficar atento, porque as coisas são assim na vida. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, tá bom?